Agora as informações da Copa do Mundo, em dia de jogo do Brasil, muitas famílias se unem para torcer junto. Nossa equipe esteve em duas residências e percebemos que além da união, o que não falta é a animação. A carne assada ou a coxa de frango é o principal tiragosto em dia de jogo da seleção brasileira. Mas nada é mais contagiante quando algumas famílias decidem ir para a casa de alguém e torcerem juntos. Nossa equipe esteve acompanhando o entusiasmo das famílias Rocha e Andrade. E em cada casa, cada um tem o seu placar do jogo. Acho que 2x0. Brasil, ó. 4x0 Brasil. É de 4x0. Todo mundo se vê animado com a nossa família. Vai ser 4x0. Acho que o placar vai ser 3x1 para o Brasil. 7x3 para o Brasil. O meu palpite é 3x1. O meu palpite 2x0. Quando a bola rolou, em certo momento a apreensão tomou conta da grande maioria. Os olhares para o jogo eram de apreensão. Menos para esse garotinho que estava todo tranquilo. Cada um com seu jeito de torcer. Até que o primeiro gol acontece. Sorriso, clima de alívio. Um churrasco cada vez mais caprichado. Na frente da televisão, todos são treinadores. E a vitória é só uma questão de tempo. Quando o Davi Luiz marcou o segundo, a comemoração foi completa. Além de mais uma vitória brasileira, ficou provado que assistir jogo, reunindo a família, é mais divertido. A vitória brasileira, ficou comado. Fez um millota de Campos de Jovem. O que é muito tempo bando, ficou comérbida. E a vitória brasileira, ficou comérbida. Tudo bem. A vitória закрыla. A vitória é uma vitória prática. A vitória me badge darota, fica comérbida.